Olá, amigos, tudo bem? Programa Ronda da Cidade começa agora. Bem-vindos. Eu sou Ozeias Farias e essa é a sua casa do jornalismo. Fiquem conosco. Hoje vamos passar por aqui várias informações. Deixa eu falar logo com a minha produção. Tudo bem, gente? Bem-vindos mais uma vez. E o assunto é seríssimo. Seríssimo. Há algum tempo atrás, aliás, muito tempo atrás, nós falamos aqui acerca de um motim que aconteceu no Iazes. Eu me lembro que por duas vezes eu abordei esse assunto aqui no Ronda da Cidade. Infelizmente, eu começo o programa de hoje trazendo que o Iazes voltou a ter motim. Vários feridos no motim desta quarta-feira, no Iazes, vários adolescentes acabaram colocando capuz e foram para cima de funcionários que estavam prestando serviço no Iazes, aqui da Cidade de Linhares. O caso movimentou a polícia, movimentou as forças de segurança. E nós daqui acompanhando todos os detalhes também. Até agora não é possível, não é possível ter aqui uma panorâmica das perdas, do que foi destruído. Mas a informação que nós temos é que muita coisa acabou sendo destruída no Iazes, aqui do município de Linhares, que neste momento está em estado de atenção. Uma quebradeira danada. E atenção, três servidores do Iazes. Três servidores do Iazes acabaram ficando feridos em mais essa história de motim que se repetiu. Aqueles que se rebelaram, grupo de 18, aproximadamente 18, eles colocaram capuz para tapar o seu rosto para não serem identificados ali na hora do motim e o fizeram. Segundo informações, já tem um boletim sobre o caso. Atenção, a polícia militar esteve lá. O boletim sobre este caso cita que o caso é das 8 horas e 58. A movimentação em torno dessa ocorrência se deu ontem por volta das 14 horas. Dois adolescentes de 15 anos, um de 16 e outro de 17 anos. E ainda quatro indivíduos de 18 e um de 19 estão relacionados como autruz desses atos. Como vítima, três servidores. Um deles é um que gerencia o Iazes. Um advogado de 52 anos, olha isso. Um advogado de 52 anos foi ferido no Iazes. Atenção você que está ligando o seu televisor agora. Mais uma vez, o programa Ronda da Cidade fala de motim no Iazes, onde um advogado, um gerente e um outro servidor acabaram sendo feridos por menores. Tem maior de idade nessa história aqui também. O local especificado no relatório da polícia é a moradia número 2. Então isso aqui já dá uma linha de investigação. Já é possível ter uma linha de investigação. Da onde que sai o motim? Da moradia número 2. Os sócios educandos estavam no espaço do banho de sol e com as camisetas cobrindo as faces. Eles acabaram se apossando de mesas e cadeiras, lançando materiais em direção àqueles que estavam ali na frente. E um detalhe, hein? Os infratores também chutaram o portão de acesso ao espaço, quebraram mesas e cadeiras, arremessaram tudo que viram. Foram pegando e arremessaram tudo para cima dos funcionários. E o comportamento deles era muito agressivo. Os internos resistiram a qualquer ordem e para entrar no local os policiais precisaram utilizar escudos e até capacetes. Um cenário, um cenário que eu já vi em outras oportunidades em presídios para adultos, não no IASIS. Não no IASIS. E principalmente no IASIS aqui do município de Linhares. Foi necessária a utilização de material não letal, sendo então contido o motim. As vítimas receberam atendimento médico. Gente, a ideia do IASIS, a ideia do IASIS é sócio-educar. É tanto que a gente fala aqui de sócio-educandos. E é uma boa ideia para muita gente. Agora, quem quer viver à margem da lei, seja adolescente ou não, esse vai ter que passar por outro tipo de tratamento, por outro time de reintrodução na sociedade. E é isso aí. Há estratégias? Há. Mas o fato é, mais uma vez, aconteceu mais um motim no IASIS, aqui da região de Linhares. É assim que começa o programa de hoje, no rádio ou na TV. A notícia chega até você. Já começa o programa trazendo informações de Charles Veículos. Atenção, hoje é dia de fazer negócio no Charles Veículos. Vai lá e aproveite, viu? Charles Veículos tem o veículo que você está precisando, de repente fazer uma troca bacana. Olha esse veículo aí que aparece na sua tela. Fiat Fiorino 1.4 é flex, 2016. Gente, só tem 86 mil rodados. E hoje você pode fazer bom negócio dele. Agora, não tem só esse, não é? Tem outros veículos esperando por você no Charles Veículos. Telefone dos vendedores, ó, anote. Todo o Estado pode ligar. Aparecendo aí na sua tela, 996144014 e 99590. 8 mil Charles Veículos fica no bairro Shell. Vou trazer agora, nessa câmera aqui, vou trazer agora informações do Corpo de Bombeiros. Eu já falei aqui sobre incêndios. O clima está seco. Agora há pouco, por exemplo, produção, eu já procurei saber com o serviço de meteorologia, nós estamos falando de temperatura nesta quinta-feira de 34, neste momento, com sensação térmica de 37. Eu vou até fazer uma mudançazinha no nosso script. Coloca, não sei se eu tenho as câmeras já ligadas. Eu não sei se eu já tenho. Aí, ó, nossa produção atenta. Muito bem, parabéns. É isso. 34 graus agora. Sensação térmica é de 37. E aí o negócio é o seguinte. O clima está seco. Propício para quê? Para ocorrência de incêndios. A capitã Andresa vai participar agora, né? Ela vai falar a respeito dessas ocorrências que estão sendo registradas pelo Corpo de Bombeiros. Nos últimos 15 dias, um recorde do Corpo de Bombeiros. Eu quero trazer agora a Luciana Scarpatti com essas informações. Vamos saber. Falta de chuvas, temperatura nas alturas, clima seco e muito vento. Combinação perfeita para o aumento de focos de incêndio na vegetação. Aqui no Espírito Santo, esse tipo de ocorrência cresceu muito. Só nas últimas semanas, vários casos de grande repercussão chamaram a atenção dos capixabas. Fogo na área verde do aeroporto e numa mata do bairro São Diogo na Serra. A fumaça foi tão densa que tomou conta do céu da região metropolitana. A população fez vários registros. No aeroporto, as equipes atuaram por dois dias. No segundo dia, eram quatro equipes combatendo uma área muito extensa. Era uma vegetação que era naturalmente alagada. Então, está muito seco com essa facilidade do vento. Propagou bastante. As equipes saíram de lá por volta de oito horas da noite. E em São Diogo na Serra também. Um incêndio de grandes extensões. Eram duas equipes empenhadas. E o incêndio acabou por volta de onze horas da noite. No interior, na cidade de Pinheiros, o fogo na vegetação atingiu esta empresa que fabrica placas de MDF. Por sorte, ninguém se feriu. Mas ficaram os prejuízos. Neste caso, o corpo de bombeiros ainda segue fazendo rescaldo para acessar completamente o incêndio. Uma mata próxima ali da região propagou esse incêndio para essa fábrica, para essa indústria. E os militares estão até hoje. Então, são vários dias de combate. Ainda não temos uma previsão, porque é um incêndio em silos. Então, demanda bastante quantidade de água para resfriar, para alagar. E assim, evitar que o incêndio continue. Só para você ter uma ideia, o corpo de bombeiros registrou 300 ocorrências de incêndio em vegetação só nos primeiros 15 dias deste mês de novembro. No mesmo período do ano passado, foram apenas 53 ocorrências. Ou seja, seis vezes mais registros. A Capitã do Corpo de Bombeiros ressalta que essa onda de calor tem sido o fator chave para este aumento. Os ventos também contribuem para que o fogo se espalhe ainda mais rápido. Mas a principal causa de incêndios não são provocados por fenômenos naturais. As principais causas dos incêndios de vegetação ou florestal são causas humanas. Então, são incendiários, pessoas que jogam ali guimba de cigarro, que aquece aquela vegetação e pode provocar incêndios. Quem queima lixo, que também uma fagulha pode deslocar. Ou também as pessoas que às vezes utilizam o fogo para limpar os quintais. Por isso, é importante evitar qualquer tipo de queimada nesta época. E atenção também para quem utiliza esta técnica para fazer limpeza de terrenos. A gente reforça que nesse período, com essas condições desse clima muito seco, muito vento, a vegetação está seca, evitar de colocar fogo ali, seja em lixo ou seja no quintal. Segundo o IDAF, tem épocas de estiagem que as queimadas são totalmente proibidas. E evitar, especialmente nesse período. A gente reforça o acionamento do corpo de bombeiros através do telefone 193 e passar exatamente qual é o local. Mas não passa uma localização exata, um ponto de referência. E aí as equipes acabam perdendo tempo e não conseguindo se planejar direito para aquela ocorrência, para aquele incêndio. E nada de tentar apagar o fogo com recursos próprios. Se você não tiver a técnica adequada, o ideal é acionar o corpo de bombeiros. Que a gente tem tanto as viaturas que combatem ali utilizando a água, também equipamentos como abafadores, que vão abafar ali as chamas, mochilas costais, né? A gente também anda com as mochilas com em torno de 20 quilos ali de água. Então a gente resfria e usa os abafadores para poder impedir a propagação dos incêndios. Pois é, clima seco favorece as queimadas. Falando em queimadas, morador do bairro Planalto, que sempre interage comigo, mandou essa imagem aqui, ó. Olha só, dengue remete à sujeira. Eu já falei isso aqui. A Europa já disseminou dengue, sabe por quê? Porque primou pela limpeza. Não tem dengue na Europa, não tem mais isso. Agora aqui no Brasil, amigo, situação é essa, ó. Muita gente jogando lixo, ruas e tal, com muito lixo acumulado. Atenção, hein? Esse lixo aí tem que ser recolhido. Tem que ser recolhido. É morador do bairro Planalto, não é? Rua Domingos Barbosa. Eu quero mandar um abraço aí para todos da Rua Domingos Barbosa, do entorno dessa rua. E não é lugar para jogar lixo desse jeito. Não é. E, aliás, tem um detalhe importante. Se jogou, tem que recolher. Então fica o recado aí, ó. Moradores estão pedindo para recolher esse lixo. Porque está acumuladão, ó. Tem de tudo. Tem entulho. Tem pedaço de madeira. Tem sacola. E a dengue gosta disso, né? É isso aí que forma o berçário do mosquito Aizede. Peneu. Olha aí, pronto. Peneu. Mosquito da dengue adora esse tipo de coisa. Então você que está me ouvindo aí, ó. É do recolhimento, ó. Tem essa na Rua Domingos Barbosa. É necessário. Agora, morador, vamos lá, né? Vamos jogar esse lixo assim, não. Vamos fazer isso tudo, não. Porque a gente só vai prejudicar, sabe quem? O próprio morador. É isso aí. Deixa eu falar de Rede Descontão. Tem uma Black Week lá na Rede Descontão. Black Week. Vamos trazer Black Week porque vai acabar nessa semana. Aliás, acaba amanhã. Sábado. Sábado. Black Week no Leite Aptamil. Você que está precisando, ó, Leite Aptamil, 54,99, só até o dia 24. Então aproveita. Não vai até sábado, não. Até sexta. 24 amanhã. Então, já pode dar uma ligada aí no Disque Entrega, 998010302, Black Week na Rede Descontão. São duas lojas à sua disposição. Eu posso fazer mais um intervalo comercial? Aliás, o primeiro de hoje. Intervalo comercial. Daqui a pouco, nós vamos continuar acionando os nossos repórteres em todo o estado e notícias de Linhares. Eu volto já. Ainda hoje, no programa Ronda da Cidade, eu vou falar sobre Black Friday. Vai até essa semana, Black Friday, não é? Então tem muita gente já se aproveitando para comprar no dia D, da Black Friday, aqui no município de Linhares, ó, vai bombar. Deixa eu falar para você de uma empresa que, gente, essa empresa chegou para ficar na Cidade de Linhares. De Laranja. De Laranja vende o melhor suco da cidade. Aliás, esse suco pode chegar aí no conforto da sua casa. Telefone para fazer pedido agora. Pode fazer agora. 99785-7240 e 3373-3738. Esse suco é uma delícia. Eu fui acompanhar a produção. Gente, atende a todos os requisitos sanitários, em saúde. E é saúde, não é? Porque é suco natural. É da laranja. É natural. De laranja. 100% natural à sua disposição. Tem no Conceição e também tem no Centro Comercial Gaivotas. Aproveite. Vamos lá. Vamos trazer informações das altas temperaturas que podem causar diversos problemas em veículos. Pode causar problema no ser humano, nos veículos também. Quem vai contar é a Luciana Scarpatti. Vamos saber. Esses dias quentes também podem provocar danos no seu veículo. O impacto do calor no carro pode afetar desde aspectos mecânicos e até outros sistemas essenciais para o funcionamento do automóvel. Os carros vendidos no Brasil são testados sob condições severas de temperatura. Mas os excessos e até a falta de zelo na manutenção podem comprometer em alguns aspectos. Até porque o carro parado sob o sol pode chegar a 70 graus Celsius no seu interior. E para falar como esse calorão prejudica o funcionamento dos veículos e até a parte estrutural e estética, eu vim aqui nessa oficina de carros que fica em Vila Velha conversar com o Michel, que é gerente de serviço. Michel, realmente esse calorão traz muitos prejuízos para o carro, é isso mesmo? Traz, traz sim. Tanto estético quanto mecânico também. A gente sente às vezes até no bolso isso aí também. A gente vê aqui nesse carro que tem umas manchinhas, isso é feito por conta também do sol, do calorão? Isso aí, isso é pelo calor, acaba aquecendo demais a peça. Ela tem um verniz que é a camada protetora para não deixar chegar na tinta. Esse verniz desgasta por causa do calor e acaba queimando a pintura do carro. E tem algumas cores que acabam absorvendo mais esse calor, é verdade? Tem, tem, sim. As cores mais escuras, que é o preto, o vermelho, o verde, essas tonalidades acabam absorvendo mais calor, sim. E os carros de tonalidade mais clara absorvem menos calor. Mas o cuidado tem que ser o mesmo em todos. Michel, eu quero saber, o calor, ele acaba prejudicando alguma coisa na parte do motor? Então, o calor em si, ele acaba o carro consumindo mais. Porque a gente vai usar mais ar-condicionado, então o motor tende a trabalhar mais. E aí você vai ter mais aceleração, o motor vai trabalhar mais forçado e o consumo ajuda a aumentar, sim. Pelo menos de semana em semana, está olhando o nível da água ali. Devido ao calor, o carro esquenta mais, tende a consumir mais água também e ficar acompanhando para não baixar. Então, é bom a gente sempre estar calibrando pneu de 10 em 10 dias. É claro que os pneus hoje em dia já vêm muito preparados para o nosso terreno, no caso, os carros vêm preparados para rodar no Brasil. Então, já está bem preparado para o nosso clima. Mas mesmo assim, manter a manutenção dele em dia, de 10 em 10 dias, está calibrando, conferindo, para evitar o desgaste irregular dele também. A gente sabe que nesse calorão, a temperatura fica ainda pior quando a gente fala do interior, né? E a gente sabe que a maioria dos carros hoje vem com muito plástico, né? O painel é de plástico, a porta é de plástico, até para o conforto do motorista, né? De quem está dentro. O que faz? Coloca um protetor? Serve? Ajuda? É, são dicas básicas, né? Simples, mas ajuda mesmo. Igual você falou, colocar aquela proteção no para-brisa ali, para evitar que o calor entre diretamente no carro ali. E tem uma questão dos insufilmes também, né? A película dos vidros. Ajuda a proteger bem também a entrada dos raios solares para dentro do carro. Nesse calorão não tem como não ligar o ar-condicionado, né? Tem alguma dica? Tem algumas pessoas que falam que é bom abrir o vidro, para deixar aquele bafão sair? Como é que é? É, aqui internamente, dentro da cidade, não tem jeito. A gente acaba rodando em uma velocidade menor, então o ar é muito exigido mesmo, ainda mais nesse calor. Então é importante, se você estiver na estrada, estiver rodando bem, pode abrir os vidros um pouco sim, que aí o consumo tende até a melhorar do carro também. Mas no ar-condicionado ligado o tempo todo, o carro vai consumir entre 10 e 20% a mais aí de combustível também. Já que nós estamos falando de carro, vamos mostrar a BR-101, quilômetro 144, para todo o estado do Espírito Santo. Olha aí, calorão mesmo, viu? 34, com sensação térmica de 37, vai chegar no ápice de 37, com sensação de quase 40. E aí os veículos, ó, nesse corredor principal, trânsito muito tranquilo, né? Sem ocorrência de acidentes, mas agora há pouco, você viu lá, o cidadão atravessou não na faixa, tudo bem que está parado, né? O trânsito está parado, mas mais uma vez, nós vamos orientar aqui, esse trecho é perigoso, é perigoso para acidente, mas um flagrante aqui do programa Ronda da Cidade, atravessar fora da faixa é um grande problema. Então vamos ficar atentos aí, você que vai fazer esse cruzamento, redobre a sua atenção. 12 toneladas de lixo foram retiradas das praias de Vila Velha no último feriado. A Luciana Scarpatti tem outras informações. Com esse calorão que está fazendo em todo o Brasil, e aqui no Espírito Santo não é diferente, muitas pessoas estão procurando as praias para se refrescarem. Pois é, gente, e aqui em Vila Velha, muitos turistas, muitos banhistas, só que com o aumento no número de pessoas, aumenta também o número de lixo nas areias da praia. Quem vai falar sobre isso é o secretário de Serviços Urbanos aqui da Prefeitura de Vila Velha, Rafael do Nascimento. Rafael, os números no último feriado e também esse final de semana impressionam, né? No feriado foram 12 toneladas e esse final de semana 28. O que está sendo feito aí para tentar amenizar essa questão do lixo deixado pelos banhistas? Exatamente. Se comparado esse final de semana agora com o feriado, a gente teve um aumento aí da quantidade de lixo nas praias, né? O que a gente pede à população, que o lixo vai continuar sendo gerado, é que o munícipe tenha, o usuário, a pessoa que utiliza a praia, tenha o cuidado e a responsabilidade com o seu lixo. Veio para a praia, trouxe a sua caixa, seu bag, a sua mochila, separa o seu lixinho, coloca na sacolinha e faz a destinação e o descarte correto. É isso que a gente pede. E questão da prefeitura, o que a prefeitura, a administração vem fazendo para que a praia continue, né? Mantenha ela limpa para os usuários, é aumentando o nosso efetivo, né? Nós saímos aí de 30 garis, né? Que são durante a baixa temporada para 110 garis nesse período agora de verão, né? O horário também, a gente está iniciando a nossa limpeza um pouco mais cedo, às 5 da manhã, para deixar a praia limpa, para quem utiliza o calçadão para fazer a sua caminhada, para quem utiliza a areia, para fazer o seu exercício físico também. Então, a prefeitura, sim, está fazendo esse multirão, esse plano de ação para o verão. No calçadão, nós já temos já nos 32 quilômetros de hora, nós já temos as papeleiras, as lixeiras nos postes, nós já temos também na areia lixeiras espalhadas, né? Nos 32 quilômetros, mas nós fizemos o levantamento e nós iremos fazer, aumentar em alguns pontos que realmente está recebendo o maior número de pessoas. Vocês também têm um caminhão que retira o microplástico, né? Aqueles resíduos menores. Isso, nós temos um trator jirico, né? Que ele faz esse trabalho a partir das 22, 23 horas, que é um horário que a areia está mais, menos movimentada. Ele faz o recolhimento desses resíduos. Nós criamos, inclusive, uma ferramenta, né? Criação nossa e própria para os garis utilizarem durante o dia para tirar essa guimba de cigarro, esse canudo, porque, às vezes, não é visível, mas ele fica enterrado. E nós temos a questão da rexinga, a questão ambiental, a questão do mar, né? Então, assim, é preocupação, sim, da administração, é preocupação, sim, manter a nossa praia limpa. Então, eu volto a pedir aí a colaboração, né? De quem for utilizar a praia para ter um carinho, uma responsabilidade, um cuidado com a produção do seu lixo. Tem o calçadão, tem a areia, porque esse material é retirado do calçadão da areia, ele é colocado num ponto estratégico e o caminhão passa de duas ou a cada três horas dia. Então, assim, a gente só pede para a população ter carinho e atenção com o lixo. Foi na praia, leva sua sacolinha, recolhe o seu lixo e deixa esse ambiente aqui, que é tão lindo, essas belezas naturais tão ricas que o Espírito Santo tem, para a gente aproveitar da melhor forma possível. Muito obrigada, secretária, aí pelas informações. É isso, gente, voltamos com vocês aí no estúdio. Valeu, obrigado pelas informações. Então, é isso, aqui no município de Linhares, onde eu estou agora, vale para quê? Para quem vai para o pontal, para a regência, para a povoação, vamos manter as praias limpas, é isso. Intervalo comercial, né? Daqui a pouco de volta com outras informações. Não saia daí. Antes de dividir tela com os meus amigos lá de São Mateus, um abraço para todos vocês. Calma aí que eu já vou chamar. Coloca o combo do supermercado Chaves, porque hoje é um dia muito importante, hein? É uma quinta black que está valendo lá. Olha o preço da picanha em isca, gente. Chã de fora, R$ 29,99, está no combo de promoções também. A costela bovina também, preço ótimo. Mocotó entrou no combo de promoções. Tocinho magro, a R$ 8,99. A linguiça cofrio, a R$ 19,99. E um monte de outras promoções. Então passe lá na rua principal do bairro Canivete e aproveite. Gente, São Mateus, hein? Familiares e amigos de dentista assassinado pedem justiça. Agora, obviamente, é o que precisa ser cobrado. Ele foi assassinado, estava desaparecido há alguns dias, mas o corpo dele foi encontrado. Eu divido tela ou já chamo direto, hein? Ah, divido tela, vamos lá. J. Barbosa, me conta. Olá, amigos e linhares. Tudo bem? Os Zé Asfarias trazendo as informações aqui de São Mateus nesta quinta-feira. Um velório marcado por muita revolta de amigos e familiares do dentista assassinado aqui em São Mateus. Na tarde desta quarta-feira, a comunidade do bairro Cacique se juntou para prestar as últimas homenagens e cobrar das autoridades investigações que possam elucidar o assassinato do dentista Edgley São Abrão da Silva, de 28 anos. Justiça! Justiça! O corpo dele foi encontrado com sinais de tortura e tiros na tarde de segunda-feira. Devido ao estado avançado de decomposição, os familiares e amigos não puderam realizar o velório. Pessoas próximas deram depoimentos de como a vítima era querida e admirada. Uma pessoa muito querida, que aqui na sociedade eu não tenho o que dizer sobre ele, nada de ruim. Uma pessoa que sempre estava disposta a ajudar a gente. E assim, uma pessoa sempre alegre, sempre sorrindo. Uma pessoa que nunca tinha um não, né? Ele sempre estava ali motivando, vão, vão mesmo. Eu sou prova viva disso. O quanto ele sempre me motivou, tanto na minha faculdade, quando ele fez a dele, ele foi me motivando. Então, assim, é uma pessoa muito, muito querida mesmo e vai ficar sempre nos nossos corações. O tio da vítima, muito emocionado, cobrou uma resposta imediata das autoridades. Eu quero justiça hoje. Porque o cara que faz um negócio desse, ele não tem mãe, ele não tem pai, ele não pensa nele que amanhã ele pode ter um filho pequenininho. O cara pode fazer com o filho dele. Entendeu? Maior covardia do mundo. Não pense que o cara tem uma família. A família vai sofrer. Entendeu? Eu acho a coisa mais difícil que existe. O cara que fez isso, ele tem que pagar. A polícia tem que correr em cima, tem que pegar o cara. O cara tem que pegar menos de 100 anos de cadeia. Perver o que é bom, fazer isso, o sofrimento. O pai do dentista, que é feirante, lembrou dos desafios para ajudar o filho a montar o consultório. E cobrou rigor nas investigações para punir os culpados. Sabendo a luta que deu na feira para formar esse filho meu, entendeu? Fiz faculdade, amontei o consultório e só durou três anos para a pessoa vir tirar o sonho da família toda e jogar o corpo do meu filho como se fosse um porco na beira de um... Entendeu, cara? Isso não existe. Eu quero justiça, mas é muita justiça. Se quem fez isso não for preso, imediato, eu vou virar um homem-bomba nessa cidade. Se eles acham que Lázaro fez muita coisa, aqui está eu que vou fazer. Eu quero justiça, eu quero só justiça e muita, muita, muita justiça, cara. Justiça, 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 justiça. A carreata passou pelo centro até o cemitério Caminho da Paz. Todos foram tomados por forte comoção. Ele é meu amor. Então, amigos e linhas, Oséias Farias, foi uma tarde de muita emoção e revolta ao mesmo tempo. E ainda não há ninguém preso com relação a este bárbaro assassinato do dentista Ed Gleison aqui em São Mateus. Essas são as informações. A gente volta amanhã. Forte abraço, Oséias. E até lá. Valeu, Jota. Obrigado pelas informações. A gente não pode medir em régua aquilo que disse o pai. O pai está desesperado e a gente entende isso. O desespero dele é pedir justiça. Eu entendi perfeitamente. Eu vou chamar intervalo comercial, mas antes Casa Nova. Está no centro comercial Gaivotas. Passe hoje, hein? Porque já que Black Friday vai até amanhã, Casa Nova. Casa Nova é a hora de você comprar o vaso, utensílios para dentro da sua casa com preços incríveis. Então, passe hoje na Casa Nova. Materiais de construção e muita variedade para você. Em torneira, está vazando tudo aí. Tem em preço de Black Friday na Casa Nova. Mas vai hoje e aproveite. Intervalo comercial. Eu volto daqui a pouco falando exatamente sobre Black Friday. Volto já. Gente, DM Madeiras tem Black Friday. E atenção, DM Madeiras tem produtos e promoções incríveis para você aproveitar, hein? Aproveite então a Black Friday. Tem porta mista 70 e 80 centímetros por 199,99 à vista, hein? No din-din. A duela mista de 13 centímetros por 129,99 à vista no din-din. E Caibro, 7x4, 5,99 o metro correio. A vista no dinheiro também. Só na DM Madeiras você investe em peças de qualidade que valorizam o seu ambiente. DM Madeiras fica na Avenida Barão do Bom Jardim, no BNH. O telefone aparece na sua tela, 99823-3232. Falando em Black Friday 2023, aqui no município de Linhares, há várias lojas com muitos descontos. De 20%, 30% e até 50%. Luana Santos tem outras informações. Vamos saber. 20%, 30% e até 50% de desconto. Isso com certeza chama a atenção do consumidor que está em busca de um produto e quer pagar barato. A promoção mais aguardada do ano e que desde 2010 entrou para o calendário do comércio brasileiro é a quarta data mais lucrativa do ano. E os lojistas precisam estar preparados para atender as demandas. Nesse momento que ele tem que começar a preparar o seguinte, vou dar grandes descontos, minha loja vai estar cheia, então eu tenho que estar bem preparado para poder atender bem. E esse cliente que nunca visitou a minha loja e por causa de um desconto que é muito bom, ele se tornar cliente fiel. Então ele precisa preparar o atendimento, precisa fazer aquela reunião com os vendedores e explicar, olha, use mais esse produto, aquele produto, fale isso, fale aquilo com o cliente que ele vai identificar melhor e vai se tornar um cliente fiel. Alguns estabelecimentos costumam estender as ofertas para uma semana e até um mês. A expectativa é das melhores, já estamos crescendo em relação ao ano passado, então assim, eu tenho certeza que nós vamos ser surpreendidos. As ofertas são tentadoras, mas além da atenção para não perdê-las, os consumidores precisam tomar cuidados para não cair em falsas promessas e golpes. Chega e compro, mas é bom pesquisar antes para a gente ter certeza do que a gente está fazendo, né, e não ser enganado. No caso da Breakthrough, eles já sabem que todo ano tem essa data específica e geralmente ela é uma data, é uma promoção muito usada para produtos mais caros, são os eletrodomésticos mais caros, geladeiros, máquinas lavadas, televisores, então a pessoa passa o ano todo já avisando isso. Então o que a gente pede? Que o consumidor faça um acompanhamento de preços, já que ele tem essa intenção no final do ano de fazer a aquisição daquele produto, que ele vá monitorando mês a mês aquele preço, vá namorando naquele produto. A Vandira está há dias de loja em loja pesquisando preços para ver se não há alguma irregularidade. Estou pesquisando desde o ano passado e eu sei, depois da loja que eu passei, eu vi que o preço era um preço e hoje está outro preço. Quando eu vou ver um ar-condicionado na loja, que não vou falar o nome, né, era 1995. Hoje eu fui lá no mesmo ar, está 2.229. Para assegurar que nas lojas físicas de Linhares os consumidores comprem sem riscos, o PROCON realizou uma fiscalização. Por isso o PROCON está aqui hoje para ver se os fornecedores estão cumprindo com as regras. Então hoje no estado nós temos duas leis que regulam, inclusive tem uma lei que regula especificamente a Black Friday. que é a, então ela tem regras específicas, né, que o fornecedor tem que seguir para não lesar o consumidor. Então a gente vem para ver se a loja está cumprindo com isso ou não. Muito bem, vamos lá. Estou indo para o rádio agora, me acompanhe e aí você vai ter outras informações. O programa Ronda da Cidade aqui na TV fica por aqui. A rádio é 106.1. Vamos para lá? Um abraço, a gente se vê.